Olá, aqui é Leandro Trajano para mais um É da Sua Conta. E certamente você vem fazendo, sim, cálculos, planejamento e contas para analisar a possibilidade de desopilar um pouco. Quem sabe fazendo uma viagem para visitar parentes para uma cidade ou estado próximo que te proporciona momentos de lazer e descontração, depois de tanto tempo de retração, de um convívio social mais limitado e de poucas oportunidades a título de lazer para a maioria das pessoas. Porém, primeiro, é necessário muita responsabilidade, afinal, a pandemia segue mais do que firme. Em segundo ponto também, responsabilidade e cautela a título da tua realidade financeira, do momento que você vive e das reais possibilidades de fazer um momento de lazer e de viagem como esse acontecer. Isso mesmo, ir para a ponta do lápis, do papel e procurar fazer cálculos. Vê o quanto você vai precisar a título de combustível, se for uma passagem de avião, de hospedagem, de lazer, de alimentação, para que seja algo que, sim, é possível realizar sem pendurar contas por um longo prazo e que podem te atrapalhar adiante e, depois de um momento de lazer, trazer uma grande dor de cabeça. Então, se organize para que, com responsabilidade, se você sente segurança, possa fazer isso de uma forma muito tranquila, evitando, ainda assim, na sua viagem, o maior convívio, ambientes que podem trazer o maior risco para a tua saúde e, naturalmente, para o seu bolso e para a sua saúde financeira. Muita atenção, muita cautela, responsabilidade e planejamento. Um grande abraço, até a próxima e aguardo você lá no Instagram, personal financeiro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.